Olá, bom dia! Seja bem-vindo nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro. Você vai ver nesta edição, o Brasil recebe o primeiro lote da vacina pediátrica da Pfizer. O mundo registra recorde diário de casos, desta vez puxado pelos Estados Unidos e pela Índia. Onda de calor intensa atinge a região central da América do Sul e ainda, uma pesquisa revelou que o brasileiro não desgruda do celular. O governo de São Paulo recomendou que as prefeituras reduzam o número de pessoas em eventos públicos, sob o argumento do aumento de casos de Covid-19. A decisão ficará sob a responsabilidade dos prefeitos. Também foi anunciado que será exigida a apresentação do comprovante de vacinação. Por enquanto, são apenas recomendações e não haverá alterações para os setores de comércio ou serviço. As recomendações apresentadas pelo governo do Estado de São Paulo são destinadas a eventos, shows e atividades esportivas. Além da manutenção do uso obrigatório de máscaras e disponibilidade de álcool gel, o governo recomenda às prefeituras a redução de 30% da capacidade de público e a exigência de comprovante de vacina, como informou o coordenador executivo do Comitê Científico, João Gabardo. Todos os eventos, shows e atividades esportivas devem exigir o comprovante da vacina completa. O deputado federal pelo DEM, Davi Soares, avaliou a medida. Muito embora a gente entenda que o governo está tentando, digamos assim, a diminuição do contágio, a grande verdade é que o cartão de vacinação é mais uma tentativa do governo que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque todos podem pegar essa variante, os vacinados e os não vacinados. O que o governo deveria fazer é incentivar, mostrando cientificamente que vale a pena se vacinar e não colocando ainda mais restrições e dificuldades para aquele que não se vacinou. Enfim, sinto, mas só em medidas inócuas que não vão gerar o resultado que se espera. Na coletiva também foi anunciada a prorrogação da obrigatoriedade do uso de máscara em todos os lugares até o dia 31 de março. No caso do futebol, não é apenas uma orientação, mas uma determinação para que a partir do próximo dia 23 de janeiro, quando deverá ser iniciado o Campeonato Paulista, a lotação dos estádios não passe de 70%. Os clubes já marcaram uma reunião para hoje na Federação Paulista para discutir a nova regra. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil como ação necessária à proteção da saúde da população. Três navios seguem atracados no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, após a confirmação de casos a bordo e a suspensão da temporada, até então com previsão de retomada no dia 21 de janeiro. São Paulo incluiu o maior número de novos beneficiários no Auxílio Brasil e ao segundo estado com mais famílias inscritas no programa social no país. Dos 3 milhões que vão começar a receber 400 reais em 18 de janeiro, mais de 482 mil pessoas são de São Paulo. Em segundo lugar vem o estado da Bahia, com cerca de 316 mil beneficiários, seguido pelo Rio de Janeiro, com quase 315 mil famílias. No total, o estado que tem o maior número de famílias inscritas é a Bahia, com 2.160.000 pessoas, seguido por São Paulo, com 2.140.000. Neste ano, o Auxílio Brasil vai beneficiar cerca de 17 milhões e meio de pessoas. O Ministério da Cidadania afirmou que com a inclusão de 3 milhões de novas famílias na folha de pagamento, o programa zerou a fila de elegíveis e alcançou o maior número de beneficiários da história. O calendário de pagamentos do benefício segue o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão de cada titular. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias em situação de extrema pobreza, com renda de até R$ 100,00 por pessoa. Já as famílias com renda de até R$ 200,00 por membro têm o direito ao pagamento, se tiverem gestantes ou pessoas com até 21 anos incompletos. As vagas de trabalho temporários saltaram durante a pandemia. O setor avalia que a flexibilidade do modelo de empregos por um curto tempo foi favorecido no decorrer do período. As incertezas na economia durante a pandemia contribuíram para turbinar o patamar de contratações de trabalhadores temporários. Segundo a ACERTEM, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, foram registrados mais de 2,4 milhões de vagas na modalidade durante o ano passado, cerca de 20% a mais do que em 2020. Esse registro de vagas temporárias é o maior desde 2014 e início da série histórica. O trabalho temporário ganhou força na pandemia porque é um regime atípico, que flexibiliza contratações e demissões em tempos de insegurança. O aumento no número de contratações neste modelo está atrelado à alta taxa do número de demissões que ocorreram no início da crise do coronavírus. Com a chegada da variante Ômicron e os diversos afastamentos de trabalhadores, a ACERTEM notou uma baixa adesão a novos trabalhadores, já que as empresas estão com receio de abrir vagas no momento. Alunos do novo ensino médio terão novidades no retorno às aulas. A lei do novo ensino médio, que foi aprovada em 2017, entra em vigor neste ano e traz várias mudanças, entre elas o aumento das horas de aulas e alterações na grade do currículo escolar. O modelo curricular do novo ensino médio permite que os jovens optem por uma formação técnica ou profissional nos três últimos anos da educação básica. Quando concluir o ensino médio regular, o aluno poderá receber um diploma de curso técnico ou profissionalizante para entrar no mercado de trabalho. Para que a proposta seja viabilizada, as escolas públicas e privadas vão manter os alunos mais tempo na sala de aula. O tempo dedicado ao ensino, que era de quatro horas em média, passará a cinco horas por dia. Ao final do ano, o total de horas letivas chegará a mil, o que representa um aumento de duzentas horas, se comparado com o modelo anterior. As disciplinas do ensino médio não serão abordadas individualmente, como acontece no modelo antigo. A partir de agora, elas estão organizadas em quatro áreas do conhecimento. Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Mas as alterações não excluíram as disciplinas tradicionais da grade, como língua portuguesa, matemática, biologia, física, química, artes e educação física, língua inglesa, filosofia, geografia, história e sociologia, que vão continuar no currículo escolar. Neste novo modelo, os conteúdos serão trabalhados de maneira integrada nas salas de aula. A disciplina de artes, por exemplo, poderá ser trabalhada em conjunto com história. Outra novidade vai ser o chamado projeto de vida, que será oferecido para o aluno tentar entender suas aspirações. A ideia é ajudar o estudante a compreender o que ele quer para o seu futuro, ao mesmo tempo que entende como a escola pode ajudá-lo a alcançar o objetivo. O Brasil recebeu nesta madrugada o primeiro lote da vacina pediátrica da Pfizer com 1 milhão 250 mil doses. Elas chegaram pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. A aplicação da vacina pediátrica da Pfizer, aprovada pela Anvisa no dia 16 de dezembro, deve começar amanhã. Os imunizantes contra a Covid vão ser administrados em crianças de 5 a 11 anos de idade, em ordem decrescente. O intervalo entre as doses deve ser de oito semanas. Até o fim do mês, 4 milhões e 3 mil doses do imunizante devem chegar ao país. E ainda falando sobre a vacinação infantil, Anvisa e Butantan devem se reunir hoje para discutir a vacina da Coronavac para o uso pediátrico. A agência pediu que o Instituto apresente mais informações sobre o estudo de efetividade do imunizante. Hoje, uma reunião entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Butantan e representantes de sociedades médicas vai discutir dados em caso de aprovação da vacina. Nesta terça-feira, a Anvisa avaliou dados enviados pelo Butantan e solicitou esclarecimentos adicionais relacionados ao estudo de efetividade apresentado. É a segunda vez em menos de uma semana que a Anvisa requer mais informações antes da tomada de decisão. A Anvisa também solicitou ajustes no plano de gerenciamento de riscos da vacina. Por se tratar de uma solicitação de autorização de uso emergencial, a decisão de liberar ou não a vacina será tomada pela diretoria colegiada com base em estudos técnicos. Cada diretor apresentará um voto e caso haja maioria simples, o uso emergencial será concedido. Atualmente no Brasil, apenas a vacina da Pfizer está autorizada para uso pediátrico. E um estudo do Instituto Butantan mostrou que duas doses da Coronavac neutralizam a variante Ômicron. A capacidade do imunizante é igual ou superior à da americana Pfizer para a mesma linhagem. A efetividade da vacina foi comparada em quatro estudos científicos. E o cenário é de devastação em cidades mineiras, onde a água já baixou. As fortes chuvas que as semanas atingem em Minas Gerais causaram 24 mortes desde o início de outubro de 2021. O nível da água começa a baixar e revela o cenário de destruição em Minas Gerais. Os bombeiros inspecionam prédios danificados por enchentes. O trabalho aqui não se resume a vistoriar. As fortes chuvas que atingiram o estado causaram ao menos 24 mortes desde o início de outubro, quando teve início a atual temporada de chuvas, que este ano começou um mês antes que o habitual. O número de óbitos não inclui as dez mortes causadas pelo desprendimento de um bloco de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio, no último sábado. No total, 341 municípios decretaram situação de emergência até agora. A quinta-feira será marcada por calor intenso e pancadas de chuva em diversas regiões do país. O ar quente e úmido que predomina sobre o Brasil tem formado nuvens carregadas, principalmente entre as regiões norte, nordeste e sudeste. Em São Paulo, a máxima pode chegar a 27 graus, com previsão de chuva durante a tarde. Em Ibatiba, no Espírito Santo, a chuva deve dar uma trégua hoje e a temperatura pode chegar a 31 graus. E em Curitiba, no Paraná, tem previsão de chuva forte à tarde e a temperatura não deve passar de 24 graus. Depois do intervalo, vamos atualizar os números da pandemia. E ainda, uma pesquisa revelou que pela segunda vez o Brasil lidera o ranking quando o assunto é o uso do celular. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. E mais uma vez, em menos de 10 dias, o mundo bateu um novo recorde no número de infecções por Covid-19. Foram mais de 3 milhões e 670 mil novos casos em menos de 24 horas. Esse número foi impulsionado mais uma vez pelos Estados Unidos, que registraram cerca de 894 mil novos casos em um único dia. E também pela Índia, que atingiu a marca de 442 mil novas infecções nesse mesmo período. Em meio à proliferação da nova variante Ômicron do coronavírus, diversos países têm enfrentado recordes diários. Inclusive aqui no Brasil, o país contabilizou mais de 87 mil novas infecções em 24 horas. É o número mais alto de confirmações diárias desde 18 de setembro de 2021. E depois de seis meses, a média móvel de casos conhecidos de Covid volta a superar 50 mil por dia. O Ministério da Saúde confirmou 133 novas mortes por Covid-19 no Brasil, de um dia para o outro. Agora, são 620 mil e 371 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 87 mil e 471 novos casos de infecção por coronavírus, de um dia para o outro. Mais de 22 milhões e 716 mil diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 123 vítimas. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 33%. Está abaixo de 200 pelo 39º dia consecutivo, depois de um ano e meio, acima desse patamar. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 18% em relação a duas semanas. Já a média móvel de casos aponta 52 mil e 261 registros diários. O número indica tendência de alta no país, com variação positiva de 768%. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 12 estados indicaram alta. Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo e Sergipe. Outros 13 estados estão em instabilidade. Maranhão, Pernambuco e Tocantins. E 11 unidades da federação apresentaram queda. Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. E um estado não divulgou os dados. A Paraíba. E vamos falar de vacinação. O Brasil já aplicou mais de 338 milhões e 386 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 161 milhões e 825 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,86% da população. Enquanto mais de 145 milhões, 805 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a quase 68% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 31 milhões e 555 mil pessoas, o que representa 14,79% dos brasileiros. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a Cepal, divulgou que o produto interno bruto da região vai subir 2,1% este ano. O PIB é um indicador da atividade econômica. A região da América Latina e o Caribe terá um crescimento econômico de 2,1% em 2022, bem abaixo dos 6,2% do ano passado. A previsão é da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a Cepal. A secretária executiva da entidade, Alicia Bárcena, afirmou que a situação é preocupante, já que a desaceleração é forte em toda a região. A Cepal estima que o Brasil, a maior economia da região, vai crescer 0,5%, enquanto o México terá uma expansão de 2,9%. A Argentina vai crescer a uma taxa de 2,2% este ano. Segundo a organização, o investimento e a produtividade são problemas estruturais que continuam a condicionar a possibilidade de sustentar uma recuperação para além do que foi visto no ano passado. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admitiu que esteve em uma festa na sede do governo durante o confinamento do ano passado. Enfraquecido por escândalos, o premier pediu desculpas. Mergulhado em escândalos e perdendo a popularidade, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reconheceu que esteve em uma festa nos jardins de Down Street durante o confinamento. Johnson disse que saiu ao jardim para agradecer aos funcionários por poucos minutos e que considerou que aquela era uma reunião de trabalho. Dito isto, eu deveria ter mandado todos de volta para dentro, deveria ter encontrado outra maneira de agradecê-los e deveria ter reconhecido que mesmo que pudesse tecnicamente estar dentro das orientações, havia milhões e milhões de pessoas que simplesmente não veriam as coisas assim, pessoas que sofreram terrivelmente, que foram proibidas de encontrar seus entes queridos dentro ou fora. E a eles, e a esta casa, eu ofereço minhas sinceras desculpas. Mesmo assim, a oposição pediu a renúncia do primeiro-ministro. O evento aconteceu no dia 20 de maio de 2020, nos jardins da residência oficial. No mesmo dia, o governo fez uma publicação no Twitter, detalhando as restrições para a população. Naquela época, em plena primeira onda da Covid, apenas duas pessoas eram autorizadas a permanecer em ambientes externos e muitos britânicos não puderam se despedir de seus entes queridos. Por isso, a divulgação agora de uma festa que reuniu mais de 100 pessoas causou revolta. Em dezembro, o primeiro-ministro já foi acusado de envolvimento em várias supostas infrações. Agora, Johnson enfrenta uma grande pressão política e popular para deixar o cargo. Uma onda de calor intensa atinge a região central da América do Sul nesta semana e pode fazer com que cidades na Argentina, Uruguai e Paraguai registrem temperaturas recordes próximas dos 50 graus. Causado por uma massa de ar quente e seco, o fenômeno repercute também aqui no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde os termômetros podem chegar a 40 graus. Os primeiros sinais do aquecimento já são sentidos desde o início da semana, quando a cidade de San Antônio Oeste, na Patagônia Argentina, registrou 42,8 graus e a província de Mendoza foi colocada sob alerta vermelho. Na terça-feira, os termômetros de Buenos Aires marcaram 40 graus, a maior temperatura desde 1995. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, a capital argentina enfrentou seu quarto dia mais quente em 115 anos. A expectativa é que o calor cresça ainda mais nos próximos dias. Os locais mais quentes da Argentina devem registrar entre 45 e 47 graus. No Uruguai, a temperatura deve ficar entre 41 e 43 graus. Já no Brasil, as temperaturas mais altas no Rio Grande do Sul devem ser marcadas no oeste do estado, com máximas entre 10 e 15 graus acima da média para esta época do ano. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de perigo para 216 municípios do estado, em razão da onda de calor. E a Argentina sofre com as altas temperaturas. Com calor de mais de 40 graus, o incêndio está difícil de ser combatido em Tristan Soares, província de Buenos Aires. É um trabalho difícil e perigoso. Bombeiros combatem incêndio florestal em Tristan Soares, província de Buenos Aires, fora da capital. A origem do incêndio desconhecida, o fogo se aproxima de rodovias e prejudica a visibilidade dos motoristas. Os bombeiros dizem que a onda de calor que afeta o país dificulta ainda mais o controle das chamas. Helicópteros ajudam no combate ao fogo. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, no início da semana a temperatura chegou a 41,5 graus, uma das mais elevadas do século. A previsão é que as temperaturas permaneçam altas na região até o próximo domingo. Você que assiste a gente usa muito o celular? Porque uma pesquisa realizada em 17 países revelou que brasileiros não desgrudam do celular. E o maior tempo de uso é com conversas no WhatsApp e vendo vídeos no TikTok. O levantamento feito pela plataforma AppN mostrou que os brasileiros passaram em média 5,4 horas por dia no celular em 2021. É o segundo ano que o Brasil lidera o ranking agora empatados com a Indonésia. A pesquisa revela também que a média de horas diárias que o brasileiro fica no celular tem crescido nos últimos anos. Em 2019 eram 4,1 horas diárias, em 2020 aumentou para 5,2 e no ano passado chegou a 5,4 horas diárias. Entre os 17 países pesquisados, apenas a Argentina e a China reduziram a quantidade de horas. Em 2021, os usuários no Brasil passaram 193,3 bilhões de horas no celular. Neste quesito, o brasileiro fica em quarto lugar por conta da diferença na quantidade de usuários. Em números absolutos, a China lidera nesse critério com os usuários acumulando 1,1 trilhão de horas no celular. O WhatsApp é a rede social preferida no Brasil. Por mês, os brasileiros passam 29 horas no aplicativo de mensagens. Houve uma pequena queda em relação a 2020, quando a média atingiu 30 horas. Em segundo lugar ficou o TikTok, que cresceu e deixou para trás o Instagram e o Facebook. A plataforma de vídeos passou de uma média de 14 horas mensais em 2020 para 20 horas em 2021. O ranking leva em conta apenas celulares com Android e excluem aplicativos voltados para empresas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. Eu volto à 1 da tarde e espero você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri